Com apenas 21 edições, o Bare Knuckle Fighting Championship, aquele evento de boxe sem luvas, fundado em 2018, já tem uma tragédia para chamar de sua. Isso porque o americano Justin Thornton, de 38 anos, faleceu anteontem, mas estava internado desde o dia 21 de agosto, quando foi nocauteado no vigésimo evento da franquia. Ele foi derrubado aos 19 segundos do primeiro round pelo também americano Dylan Kleckler. Ele ficou caído ali no ringue por 7 minutos até ser levado ao hospital. E nesse instante, ele já estava com parte do corpo paralisado, o que pode sugerir um derrame cerebral no momento do impacto ou do colapso. O presidente do BKFC, David Feldman, soltou uma nota dizendo o seguinte, abre aspas, Venho a público externar a nossa tristeza pela morte de um dos nossos lutadores, Justin Thornton, que lutou no BKFC 20, no dia 20 de agosto de 2021. Nos juntamos a toda a comunidade das lutas no envio de condolências à sua família e aos seus amigos. A ABC, a Associação das Comissões Atléticas, que regulam os esportes de combate nos Estados Unidos, criticou o evento. A entidade disse que eles não realizam exames básicos de imagem, para ver se está todo mundo bem antes da luta, e que utilizam lutadores que não seriam licenciados para lutas profissionais. Abre aspas para o que disse o presidente da ABC ao site MMA Junkie. Esses caras estão reciclando lutadores de MMA que não deveriam mais estar lutando. Eles não passam exames para lutas de MMA, então vão para o boxe sem luvas. Teve também o Dana White, quando perguntado sobre, mandou um, Alguém está surpreso? Mas fora isso, não houve tanta repercussão. Não sei se o público já anestesiado esperava esse tipo de coisa, ou se é aquele lance da responsabilidade individual, do cara assumir esse risco. Mas é triste demais. Na ponta do lápis, a prática do boxe sem luva não é exatamente muito mais perigosa do que o boxe normal ou até o MMA. A grande diferença é que sem a luva vão ter muitos mais cortes superficiais, porque é direto o osso com a pele, não tem o acolchoado para suavizar. E muitas, mas muitas lesões na mão. Para quem não sabe, a luva serve principalmente para proteger a mão de quem está batendo, de não quebrar, torcer. Tem também uma questão defensiva. É mais difícil se proteger de alguém sem luva. Com oito ou dez onças, a área de contato é obviamente maior. Mas a lógica por trás de eu nunca ter gostado dessa prática é muito simples. Se eu gosto de boxe, eu assisto os melhores do mundo lutando o boxe, ou até as grandes promessas. Por exemplo, esse fim de semana eu vou assistir Tyson Fury vs. Deontay Wilder 3, valendo o cinturão peso pesado da WBC. Se o gosto é pela nobre arte, pra mim não faz sentido assistir ex-lutadores de MMA beirando ou que já passaram dos 40 anos, trocando socos, quebrando as mãos e enchendo o ringue de sangue. É tipo assistir a terceira divisão do campeonato carioca, onde todo mundo joga descalço e sem caneleira. O Bare Knuckle Fighting Championship tem dois grandissíssimos problemas. Esse é o primeiro, o perfil de lutadores que eles contratam. O Justin Thornton, que completaria 39 anos em dezembro, era 6-18 no MMA, 6 vitórias e 18 derrotas, com 11 nocautes sofridos e vindo de 5 derrotas consecutivas todas no primeiro round. No plantel deles, por exemplo, você encontra o Melvin Guilar, 38 anos, 32-22 no MMA, vindo de 9 derrotas consecutivas. Joe Riggs, um cara com 70 lutas de MMA e que, somando as duas modalidades, já foi nocauteado 10 vezes. Caras como o Chris Lieben e o Alan Belcher, que estavam aposentados desde 2013, voltaram a lutar lá recentemente. Até os campeões, você tem o Hector Lombard, de 43 anos, o Luiz Palomino, de 40, o Joey Beltran, de 39, e os mais jovens são o Thiago Pitbull e o Johnny Bedford, de 38 anos. Funciona quase como uma peneira ao contrário. Quem está no final da carreira e não encontra mais espaço nos grandes eventos de MMA, acaba por lá. É exatamente a Liga dos Veteranos em ação. E exatamente por esse perfil, o cuidado com os exames médicos e a saúde dos caras deveria ser total. Mas não é. E vejam bem, não tem como não comparar com o UFC aqui, que tem 27 anos de existência, 21 sob o comando do Dana White, e não tivemos morte ou acidente gravíssimo, incapacitante. E é exatamente porque, um, eles gastam 20 milhões de dólares por ano em exames médicos, detectam problemas graves pré ou pós-luta. Sejam eles cardíaco ou cerebral, já se toma logo uma providência, nem que seja afastar o lutador do esporte. O Dana até cita que nesses 21 anos tiveram mais ou menos 10 casos assim, e que se esses lutadores estivessem atuando em qualquer outro evento, provavelmente teriam morrido. Dá pra citar aqui o Dan Hardy, o TJ Grant e o Chris Holtworth, que pararam exatamente nessa peneira médica. E nessa conta, nem entra o custo dos exames antidoping, que vamos falar o português aqui bem aberto, o principal objetivo é evitar derrames cerebrais. Vocês entendem a dinâmica, né? Quem tem mais testosterona tá mais forte, bate mais pesado, chacoalha mais o cérebro do amiguinho e por aí vai. E número dois, chegou a uma certa quilometragem, perdeu competitividade ou passou a ser nocauteado em sequência, é hora de parar. Se me perguntarem, a maior mancha da história do Bellator é exatamente Kimbo Slice versus Dada 5000. Um perdeu os sinais vitais na ambulância e o outro caiu no exame antidoping e acabou falecendo meses depois. Eram dois caras populares, mas que não estavam em condições. O trauma foi enorme, tanto que o Bellator se afastou completamente desse tipo de casamento nos últimos anos. É claro que o UFC é o padrão ouro do MMA, foi o pioneiro, é o que tem mais investimento. E por esses cuidados todos, tem que ser elogiado. Mas por outro lado, também a falta de um sistema previdenciário e a pouca grana que a maioria faz dentro do UFC, que gera toda essa mão de obra pro Bare Knuckle Fighting Championship. Olha o Diego Sanches aí, integrante da primeira edição do The Ultimate Fighter, com 32 lutas dentro do UFC e prestes a assinar com os caras. No final das contas, se tem gente querendo assistir, e esse evento cresceu bastante nos últimos anos, chegou até a fazer uma proposta pro Mike Tyson recentemente, se tem gente querendo subir no ring voluntariamente, correr o risco, e se tem promotor querendo intermediar oferta e demanda, não tem muito como evitar. A única coisa que eu posso fazer, eu já faço, que é não assistir. Que o Justin Thornton descanse em paz e que, por sorte, outro caso parecido não aconteça. Mas, claro, isso é apenas os meus de dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Era uma tragédia anunciada pelo perfil de lutadores que eles trazem, pela falta de controle dos exames, como apontou a ABC, e por tudo que cerca esse evento, ou não? Foi um cisne negro, uma tragédia que poderia ter acontecido no UFC, no Bellator, ou já aconteceu até no futebol, em esporte com menos contato? Quero saber a opinião de vocês, se inscrevam no canal e não percam também a minha resenha de ontem, né? Falei sobre o Patrício Pitbull, que há alguns meses era o duplo campeão do Bellator e hoje não tem nada. Abriu mão do Cinturão dos Leves e eu projeto um pouco o futuro e explico por que ele fez isso. É só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.